O que é a missão congregacional? Participar do capítulo geral é uma grande graça, é uma grande oportunidade para juntas, como irmãs, como congregação, à luz do Espírito, escutando com nocilidade o que Deus tem a nos dizer, pensar e vislumbrar novos horizontes para a nossa missão congregacional. Tempo para aprofundar, para refletir e para ver onde podemos mais intensificar a nossa presença eucarística, mariana e missionária, cada vez mais nos formando para configurar a nossa missão ao próprio Cristo e assim fazendo com que nossas comunidades sejam sempre mais comunidades em saída, comunidades aeroportos.